Rafa! Oi! Voltamos para este planeta emitido! Essa roupa aí é... Aurora Body. Deixa a minha roupa, cara. Que roupa que eu dou? Eu sou a Aurora, é? O meu hoje é Kitty, cheirei. Rafa! Vou te contar, já vou te chegar lá pra fora, caguei. Galera, estamos de volta com mais um videozinho de Farquay New Dawn ou Farquay Primal? New Dawn ou... Tá mais pra Primal que essa roupa do Wolverine, né? Chora longe e não do amanhecer. Rafa! Tá mais pra Primal, né, que essa roupa do Wolverine, máscara de caveira e colar de caveira. É o seguinte, galera, a gente tá próximo do fim do jogo e a gente não quer zerar o jogo sem fazer todas as missões 100%. Expedição tem um monte pra gente tá fazendo, se eu não me engano, acho que um dos últimos vídeos foi de expedição que a gente postou. E agora a gente tá querendo fechar as de diamante, pra não... né? Tá ligado, né? E ainda, Wolver, eu não sei se o pessoal vai curtir isso aqui em vídeo, mas se eu olhar... E a gente tem torre alta, a gente tem buraco do Dritte... A gente tem todos esses negócios que todo lugar que a gente chega a gente tem 6, 7 itens pra tá coletando. Olha pra trás. Valeu. Não se ligou, não? Tá com metralhadora e tudo, velho, é mó pelão. Olha! Olha! Esse é pica, mano! Eu sou gemado até no Far Cry, mano, mas... O cara gastou dinheiro com gema aí, mano, desumilde. Vambora, mano! Desumilde pra caramba. Cheio, mano, cheio dos bagul... Oh, tem um turbo, você tá ligado, né? Não sei, peraí, F1... F1... Pera... Metralhadora... Olhar livre... Subir, descer... Não! Não é shift, não? Eita! Carinha! Ele tem uns turbos do lado ali, velho. Ele tem uns turbos do lado, cara? Não tá funcionando esse turbo, não, hein? Você que não sabe usar, mano. Não, ele só tem a opção de mudar essa arma aqui. Aí tem esse aqui. Seu parceiro foi detectado. Onde tá esse tiro aí? Cadê o babaca? Cadê, Over? Aqui embaixo. Matando nosso... Nosso vendedor. Não vai matar o vendedor, hein? E essas armas aqui, se eu não me engano, tem que recarregar, Over. É, ó... Vindo aqui na opção, ó... Só tem... Inclinar... Subir, né? Na opção... Caramba! Subiu ali. Mano, é o seguinte, Rafa. Tá ligado que Stringcraft tá da hora pra caralho agora, né? Tá da hora, galera. Link tá na descrição. Mano, o chat tá bagulho doido, mano. Vou mandar um salve aqui pros caras aqui, mano. Manda um salve aí, manda um salve aí. Mandar um salve pro StreetBR, que acabou de mandar um combo de MVP, mano. Muito obrigado pro Eduardo, pro Gustavo Araújo e pro Enxada Nordestina, recebe em todo vídeo, mano. Pera aí. Tá errado isso aí, né? Vou mandar pro Ryan do Acre, mano. Então é o seguinte, o meu é... Você mandou pra quatro? É. Então é o seguinte, Andrei Free Fire, Andrei Santos, dois Andrei, um em cima do outro, velho. Ai, que demais! Vou mandar um salve também pro Frávio, que é o moderador aí que virou assinante no canal agora. É isso aí. E um salve pro Eric King. Nóis. Vamos lá. Galera, lá no StreamCraft agora, de graça, tá? Com um dinheirinho que você ganha assistindo as lives, você pode virar do fancube dentro do StreamCraft. Então, mano, link na descrição, vem assistindo as suas lives que tá muito show. Beleza. Ó, tô pousando aqui. E lembrando que cada vídeo, cada vídeo a gente vai fazer o possível pra não mandar salve repetido, né? Eita, pega! Ó lá, ó lá, ó lá, que cê soltou! É... Tem um bagulho pra dispersar míssel, mano. Pior que os... Eu ia falar isso, tem os caras que... Joga-me os caras! Joga-me os caras! O cara pegou um míssel na gente, velho! Ó, o cara só estrifando, mano. Matou? Queimou. Mano, arregaçou no helicóptero, mano. Eu ia falar, é pra dispersar míssel e o cara mandou um míssel pra testar, velho! Ó aqui, ó. Opa, aí sim. Na pesada, cê viu? Tipo, vai economizar flecha, mano. Tá maluco? Ó, todo lugar que a gente chega, essas missões aqui apareceu pro over, né? De coletar os itens. Quantos itens são nessa região over? Ah, eu não sei. Que missão que tá falando de coletar? Aqui, ó. Coletar os itens. Tipo, aqui são as molas, se eu não me engano. Ah, molas. São seis. Vamos pegar as molas primeiro. Então, ainda tem isso também e eu acho que isso deve dar alguma coisa no problema. Não, essa tem... Rafa, cento e pouco. Isso aqui... Então, aqui tem cento e pouco? Não, cento e pouco pra achar desses negócios de molas aí. Não, isso que eu falo. Eu acho que deve ter algum, sei lá, objetivo, alguma coisa. Ou a gente ganha alguma coisa coletando todos esses recursos. Deve ganhar, deve ganhar alguma coisa. Principalmente na loja da Ubi, né? É verdade. É muito bom você ter... Eu achei mais uma ali. Cachezinho na loja da Ubi. Opa. Cache, cache, oi? Mano, tem um portão aqui, over. Sim, mas não mexe ainda não, porque a gente vai ler a carta ali do tesouro. Tá, lê lá, lê lá. Lê lá, lá. Lê lá, lá. Eu tô pegando os bagulho aqui. O começo já foi insano isso aqui. Essa explosão do helicóptero já vale muito o seu like, porque a gente lembrou da String Web, lembramos de tudo, mas a gente tem que lembrar pra vocês dar like no vídeo também, porque tem jeito de não dar like, é isso aí, mano. Ó, meus vídeos, meus vídeos, a maioria dos vídeos de Farquay tá tudo pegando, alcançando 4 mil likes. Vamos tentar aumentar um pouquinho essa média? Vamos jogar pra 6 mil? Eu sei que vocês conseguem. No do over, a galera tá batendo 10 mil likes. 10k, velho. Então, eu tô pedindo só 6. Só 6. Vai lá, vocês aqui do meu vídeo, vai lá também. Ó, vamos ler a parada aqui do diamante pra começar a missãozinha então, ó. Bilhete dos salteadores. Gente, o mestre Zylon mesmo que disse, ele construiu essa oficina do jeito que ela é pra treinar nossos corpos e mentes. Se queremos ser metade dos artistas que ele é, temos que fazer o que ele faz, sem arranjar desculpas. Então parem de reclamar que é difícil chegar na sala de suprimentos e fiquem gratos que ele está nos ensinando alguma coisa. Então a gente tem que achar isso aí, velho. Olha lá. Então, por isso que tá rolando o somzão lá dentro? A porta tá meio aberta, pô. Então, mas não dá pra entrar por aí. Não sei se você percebeu, parece que tem um gancho ali atrás. Eu não marquei a missão, cara. Oh, caramba, velho. Olha aí, mano. Alô, over! É nós! Já achou, já? Já? Aqui, ó. Pera aí, ó. Oh, oh, oh. Ai, meu Deus. Já tô indo. Ei, errei! Por que que eu errei? Por que que eu errei? Por que que eu errei? Certo. Pegou em você, também! Pegou! Eu tava procurando, velho! Eu tava procurando, velho! Rapada, velho! Olha, eu me engano! Por aqui, over! Então, tem um bagulho brilhando aqui. Mas a gente realmente vai ter que dar a voltinha do... do negocinho. Tem gente aqui dentro? Você escutou o tiro? Foi lá fora, né? Acho que nasceu mais gente lá fora. Ó! Tem carta aqui pra ler, ó. Diário do Aprendiz. Eu me ferrei pulando de cima do elevador de carros pra alcançar o segundo andar e pensei que o Mestre Zilom me mandaria embora. Em vez disso, ele me disse para girar a válvula que sobe o carro. Ele disse que é só através da dor que se enxerga a beleza tranquila da vida. Isso é tão profundo... Valeu a pena quebrar uns ossos. Agora sei porque ele é nosso mestre na arte. Beleza. Tem ali essa alavanca. Tem mais um papel aqui, over! Uma porta aqui, ó. Então, melhor... Bom, vamos lá. Ei, pessoal! Preciso de alguém pra girar a válvula lá em cima pra eu poder entrar na sala de suprimentos. Eu meio que estourei minhas duas canelas entrando pela tirolesa. E o Mestre Zilom falou que não tem problema pedir ajuda. Então, nem pensem em me dedurar. Então, a gente tem que abrir. Essa aí vai abrir a porta. Não mexe ainda, eu acho, papo. Isso aqui, ó. Tá, beleza. Eu vou... Virar aqui, ó. Tem que abrir em cima. Ah, não, não, não. Ele não falou que tem uma em cima. Tá, você... É, porque agora a gente vai pular o carro aí, não é isso? Pera aí, o carro... Tá, eu achei a outra. Eu achei a outra. Como faz aqui? Você pulou... Na cordinha. Ah, só pular o carro pra lá, ó. Ah, era pra subir... Não, não, é por aí. Eu viajei, vim pelo outro lado. Pode abrir, pode abrir. Pode abrir? Pode abrir. A gente subiu o carro exatamente pra isso. Não precisar, senão a gente tem canto. Abriu as duas portas, ó. Ih, caceta. Então essa aqui abre qual? Essa aqui eu acho que vai tirar esse carro daqui, não vai? Não, já tirou, ó. Não, e esse carro aqui? Ele... Não, ele tava encostado, a gente não conseguia entrar aqui. Aqui é o tesouro, ó. Beleza, encontramos o tesouro. Aquela que você abriu na porta, você abriu a porta. Entendeu? Não, pra abrir a porta, você abriu a porta. A porta, a porta. Ó. Grandes iron. Se lembra daquela viária que a gente pegou alguns meses? A garota quieta com as mãos cheias de facas. Você não acreditar de ir a no cu rápido, ela corta um corpo. Além do mais, faz os prisioneiros chorarem só de girar uma lâmina. Acho que ela ficaria bem à vontade no seu ateliê. A tutela tá sendo desperdiçada nas corretas de cumprimentos. Entendi. Abre aí o prof. O vagabundo, tem como destruir esse som não, velho? Eu tô tentando também pensar em alguma coisa. Eu tô com medo disso, hein? Eu tô com medo disso aí, hein? Ah, filha da mãe! Caiu também! Onde tá esse som, velho, tocando? Nesse carro. Cadê o carro? Eita, o outro foi lá pra fora. Ué, cadê o carro? Não tinha um. Ah não, ele subiu. Aqui que tá tocando. Foi um? Era isso? O que aconteceu aqui? Aparentemente tentei destruir o som dos caras, mas não deu muito certo não, over. Tá. Eu espero que essas músicas não dê problema pra nós. É. Bom, vamos fazer um... A gente precisa muito também pegar os postos avançados. E tem missão secundária pra gente fazer. Inclusive a gente encontra pessoas na rua aí direto e a gente não fala, tá ligado? Puta, sai, sai, Rafa. Sai, 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 sai. É só você entrar no carro. Uh. Vai lá, vai lá, vai lá. Bora, 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 bora. Pera aí. Meu Deus, tem uma mão aqui, mano. Marca aí, mano. Pera aí, deixa eu ver aqui. Alguém viu a gente. Vamos pro próximo diamante? Depois a gente vai pro posto? É... Não, vai, vai, vai. Deixa o diamante pra outra vez. Vai fazer o posto no nível 2? É. Então bora. Só vai, meu parceiro. Só vai, meu parça. Ih, ficou breu, hein. Ficou breado agora, hein. Deu uma neblina louca, né? Aham. Tá treu. Tá difícil aí? Que ajuda. É, não. Eu tô no shift. Ah, aqui ó. Isso aqui é missão paralela. Então vai, bora, 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 bora. Não perdi tempo não. O pastor Jerome e Ramone estão emboscando salteadores de um antigo silo que fica naquela direção. Mas não tenho notícias deles há algum tempo. Aposto que Jerome adoraria formar um time com alguém como você. A gente não achou o padre ainda, Rafa. Ai, a gente vai achar ele agora. Ai, que demais! Sabe o que é engraçado? Ele não faz parte daquela equipe. Mas cadê a missão? Ele é missão secundária. Já marquei. Você marcou? Porque pra mim eu não consegui marcar, mano. Marquei. Vai na hora de eu tô marcado e você vai poder clicar com o botão direito nele. Vambora, vambora, vambora. Botão esquerdo, quer dizer. Mano, olha o bicho ali atacando o cara ali, Rafa. Tá, eu marquei lá. Sobei, sobei, sobei. Nossa. Vira ali, ó. Vai ali, ó. Vai ali, ó. Vira pra... Isso. Vou de ré, vou de ré, vou de ré. Cadê o bicho aqui? Ele atacou o cara... Ele tá ali, ó. Caraca, é grande o bichinho, hein, mano. Ali, 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 ó. Amarelo, amarelo aqui, ó. Não, onde tá? Aqui atrás, ó. Mano, ele vai arregaçar o carro, velho. Ah, eu vi agora, mano. Errou! Eita, eu tomei um tiro do cara ali, velho. Meu Deus, eu tô tomando um tiro. Ele que bateu? Ele bateu, sugou tudo em nossa vida, velho. Não, foi um cara ali atrás, ó. Não é possível. Tô falando pra você, mano. Vamos pegar esse vagabundo, mano. Pera aí, deixa eu atropelar ele. Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Eu fudio o carro, mano. Corre! Eu morri. O bicho é maior forte, mano. Acho que foi a pior ideia, eu fui batendo em frente com o bicho, cara. Caraca, velho. Capacete de titânio isso aí, né, bicho? Ai, caraca. Caraca, velho, você é louco. Mano do céu, mano. Como foi? Cadê? A gente nasceu perto? Cadê ele? Aham. Não, vamos sair de fora, velho. Larga, manda aquele bicho lá. É só dar uns tiros com a minha sniper na barriga dele, mano. Cadê ele? Um tiro? Ah, tá. Alguns tiros, alguns. Ah, tá. Você acertar, né? Ah, ele sumiu, ele sumiu. Mancado isso aí. Aqui, ele aqui, Over. Aqui, 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 aqui. Ele tá dormindo. Ele tava dormindo. Ele tava dormindo, Over. Olha lá, mais um tiro. Ah, é só acertar, mano. Ah! O bicho tá vindo em mim, mano. Ah, é só atirando na barriguinha dele. É. O problema é que ele tá atrás de mim, né, desgraça. Ah, tem outro aqui! Ah, tem outro aqui! O amigo dele, Over! Ai! Pegou! Meu Deus! A vida do bicho é muito... Ai, meu Deus do céu, velho. O que que a gente foi fazer, mano? Ai! Marre, desgraça! Matou? Puta, que pariu? Meu, ele tá me pegando, mano. Sai fora, velho! Mata, Rafa! Mata, Rafa! Mata, Rafa! Boa, garoto! Você tá doido, guri! Oh, a barriga dele, velho. Que sinistro, mano. É, onde a gente dá os tiros e sai bastante vida. Olha! Tá uma larva, parece, mano. Oh, drop, 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 drop! Vão, 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 vão. Tem um maluco ali, já, ó. Ele tá nótil. Nossa! Nossa! O que que você acertou, mano? Tá morto? O cara tava com gás nas costas, tá ligado? Meu Deus, fudeu. O cara é dourado, o cara é dourado. Meu Deus, o cara é dourado, o cara é dourado, o cara é dourado. Só pega o drop e sai correndo. Só pega o drop e sai correndo. É um tiro dele e você cai. Um tiro dele e cai. Eu tô fugindo, velho. Não tem o que fazer, mano. Vamos pro rumo do padre. O padre é a nossa salvação. Vamos pra igreja. O padre... Buscar Jesus. É verdade. Vamos buscar Jesus. Realmente. Peraí que tá osso, mano. Vou tentar pegar ali o bagulho, mano. Ah, você não pegou ainda. Vou pegar agora. Vou pegar agora. Ninguém viu eu chegar aqui. Valeu, 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 valeu. Oi, pegou? Peguei e tô fugindo. Vambora. Eu vim dar suporte pra você e acabei olhando o chat e... E eu percebi que não tava dando suporte pra você. Eu estava olhando para o outro lado. Vagabundo. Ô, falando em chat da live, tem moderador no meu chat que é o Espada Baiana, mano. Acho que eu vou pôr também de moderador o Enxada No Destino. O que você acha? É uma boa dupla, né? Enxada... Eu tenho que ficar em avaliação direto ali. Oi, esse monte de cara ali, velho? Kabum! O que eles estavam fazendo, Over? Ah, eu não sei. Eu sei que... Eles estavam batendo faca um no outro, velho. Sei que eu... Opa, você tá vivo aí? Ah, eu só vi um cara sem querer. Ah, eles estavam batendo no cara, então. Tá, vamos lá. Vamos pro rumo da igreja. Pula de bico, pula de bico. Tem mais uma missão ali, ó. Se quiser pegar, deixar no esquema. Pera, Over. Alguma coisa, Rus... Tem uns bichos ali na frente, correndo, ó. Eu achei que já tava vindo em cima. O cara tá sendo atacado, o cara tá sendo atacado ali. Salva, 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 salva. Puta, matei o cara. Dei um tiro no cara sem querer. Legal. Cadê meu arco, mano? Bem louco. Bem louco. Será que tem alguma coisa aqui? Será que tem? Será não? Tem. Puta, acertei você. Eu vou gastar minha flecha sem não, velho. Ia pegar na porrada mesmo. Mano, tem alguma... Sei lá, velho. A flecha é tão cara. Vamos lá. Cadê o padre? Eu preciso fazer os bagulho aqui, velho. Na moral, como que faz mesmo? É onde que é? Lá no inventário mesmo? Esse bicho é muito bruto, Over. Como que eu faço meus bagulho, Rafa? Eu não lembro. Peraí, eu... É aqui, é aqui, é aqui, né? É aqui. Beleza. Dá pra fazer... Uma faquinha show. Preciso de nível 3 do laboratório pra fazer mais explosivo. Tem uma placa de bicho aqui, ó. Ah, peraí. O padre... Filhão, tem puma nível 3 por aqui. Fique esperto. O padre tá ali naquele silo ali, Over. É, é. Tá durante o dia. DJ é de boa, mano. DJ é nóis que controla o bagulho aqui, velho. É, né? Aí, errei. Ih, o outro tá caindo vivo. Viagem pra essa. Tá ouvindo? É tiro. Deve ser o padre, né? Que deve tá tretando com alguém lá. Só pode. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá rolando alguma coisa mesmo aí. Cuidado, Over. Escuta, tem um rungido. Um rungido. Tô ferido. Preciso de ajuda. O cara gritou. Não é desgraça. Já finaliza essa porcaria já. Só tiro no peito. Eu tô tentando em todo lugar. Eu tô cercado aqui. E aí? Acabou? Era isso? Tá lá em cima ele. Vamo lootear, né? Aqui. Tá bem que aqui não tem jacaré, né? Ele desceu, ele desceu, cara. Onde? Caiu aqui em cima. Caiu aqui em cima. Ah, mas não é o padre. Mas tem que falar com ele. E morreu o brother dele, ó. Eu preciso começar a você. É só enterrar que é nóis. Vamo bora, mano. Fala aí. É mesmo, é? É mesmo, é? Isso mesmo. Calma. Tem loot nesse lugar, hein? Aqui, ó. Dentro da picape aqui. Não deixa o tal do Jacob entrar na sua cabeça. Mano, esse barulhinho, chega aqui, ó. Tá escutando o barulhinho do inseto? Tô. Tipo quando você vai pra beira de rio, você escuta muito isso daí. Verdade. Não, a Ubisoft, ela, nesse aspecto de barulho do ambiente, cara, é sensacional. Tinha um dia que eu tava dando um rolezinho e eu me liguei nisso. Não, bastante item aqui. Dá pra subir aí, hein? Tem lá em cima. Tá a carta aqui. Vou dar uma lida aqui, vamos ver. Pode ler. Ramone, precisamos convencer as pessoas a se unirem contra os salteadores. Ninguém confia nos outros o bastante para enfrentar os salteadores como eu e meus amigos quando enfrentamos os Edenettes. Todo mundo vai dormir a noite pensando que vai ser roubado pelo vizinho, porque depois do colapso era isso que acontecia. Vai ser difícil construir uma resistência assim. Jerome, é o Padre que deixou essa carta. E aí, Over? O que mais? Esse mesmo? Não tem coisa à toa, tem bala de sniper. Como você chegou aí? Chegando aí. Boa, hein? Vai quebrou uma árvore no peito. Vem voando. Tá, a gente tem que... Ai, caceta! Tu me morrola aqui, mano. A gente vai ter que ir 200... Caraca, morreu uma galera aqui, né? A gente vai ter que ir 200 contos... Não, 200 contos. 200 metros para lá, velho. O que o que as informações são? É, logo! A gente vai ter que ir 20... A gente vai ter que ir 20... Gostou, mas não vai ter que ter que ir 20... Ah, foi. O que é que a gente vai ter que ir 20... Algo, porra. O que você deve ter que ir? Se você já está no arco, porra. Que, porra. Mas, a gente vai perder eles. Quer roubar uma moto ali para a gente dar um rolê? Que é só o tiro não testa. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma. Cadê, 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 cadê? Cadê os vagabundos? Está falando que é ali na frente. Olha lá, encontre. Encontre o quê? Não estou vendo nada. Bateram um carro ali, olha. O que está acontecendo? Rolou um acidente. Não, é do nosso, é do nosso. Rolou um acidente aqui, hein? Dentro da zona de busca. O que aconteceu? Consertar veículo. Não, conserta, conserta. Vamos seguir o rastro de sangue. Mas vamos consertar o carro primeiro. A gente tem que encontrar pistas sobre o comboio. Olha aqui. Eita, nós. Tem uma carta aqui, ó. Ih, rapaz, deu ruim. Tem um predador doidão com uma... O que que foi? Sei lá, tomei dano. Pegou fogo? O que está acontecendo? Não sei, mano. Tem alguém... Será que é eu? Sei lá, velho. Vamos ver. Estraia, mano. Tem um predador doidão com um escopeta correndo por aí atacando o comboio. Se pegarem ele, a chefia quer ter uma conversinha com ele o quanto antes. Tragam ele até a antiga casa do Skelete e nós o enviaremos para o interrogatório. Pra lá, Rafa. Desboguei. Mano, olha a coenteza do... Olha a coenteza do rio, velho. Está forte? Olha isso. Pulei, 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 pulei. Será que leva? Nem estou apertando o W. Está indo, mas está devagar. É... É... É, parecia que era mais rápido. É, mais ou menos, mais ou menos. Um nadando, um nadando. Ah, vai nadando aí. Você vai subir o rio nadando, né? O rio desce e o negócio é aqui em cima. Tamo aí, tamo aí. Tem um lugarzinho sinistro. Aqui na parte de cá não tem ninguém. O que é isso? O bagulho está louco aqui, hein? E aí, Rafa? E aí, man. De novo outro negócio de luta, Over? Sério? Está marcando a galera aí? Não, não. Tem cara aqui, velho. Tem mais cara aí. Peguei o cachorro aqui. Peguei o cachorro que pelo menos não enche o nosso saco. Aí o cara vai me ver. Quase me viu. Viu? Quase. E agora? Vamos matar, né? Vem aqui de onde eu estou. Peguei esse da frente aí. Vem aqui de onde eu estou. Vamos pegar aqueles dois lá? Pode falar, filho. Eu pego o da esquerda. Qual da esquerda? Lá os dois lá na reta, lá, ó. Debaixo do... O que está empurrando o pneu eu pego? Isso. Pode ser. Então vai. Espera aí. Como assim o comboio? Sei lá, velho. Caraca, Over. É para libertar ele o comboio. Vamos, 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 vamos. Vem que tem um carro aqui. O comboio foi avisado, mano. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Eu vou atrás com a motinha. Cadê tu? Vai com a motinha. Tem que atirar no pneu, tá? Senão a gente mata o padre. Eu apertei a letra E, velho. Eu quis lutear o negócio. Andando de moto, mano. Mano, os caras têm uma mira do capeta, velho. Tá atirando C? Tá. Vai ter que teleportar para mim, pelo jeito, né? Não. Nossa senhora, eu estou quase morrendo, velho. Jesus, cara. Como esse cara está me acertando, mano? Atirando os pneus, Over. Não dá, o cara está me matando na bala, velho. Olha isso, mano. Vai, né? Eu acabei de matar um cara aqui. Uhul! Chegou? Não. Estou andando dentro do mato aqui, tentando cortar caminho, mas vocês foram para o outro lado, velho. Mano, é absurdo o caminho que o cara está fazendo. Ah, eu estou longe de você, né? É. Estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando. Acho que não estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando, agora sim. Não conseguiu furar o pênalti desse cara, hein? Furei. Mas ele não para. Parou, parou. Acho que ele morreu de bater o carro mesmo. Foi isso mesmo. Eu bati o carro e ele morreu. E aí, Jerôme? Tudo bom, cara? Abre aí para nós, hein? E aí, velho? E aí, tio? Eu me chamo, Jerôme. Agradeço a ajuda, mas temos mais trabalho a fazer. Estavam me levando para me doutorar na antiga casa do Roy. Eles têm outros reféns lá. Então vamos lá. Já é, tio. Já é, mano. Para quem não manja, esse aqui é o padre do Far Cry 5, tá, galera? Olha como ele envelheceu, mano. Padre que queria que fosse tudo resolvido numa boa. Ele vai seguir, ele vai seguir, ele vai seguir. Vai, vai, vai. Porque se ele for seguir, eu não vou conseguir entrar junto no rolê. Se não tem outro carro, bom, vem em cima do carro se quiser. Deixa eu ver se ele vai entrar. Deixa ele entrar. É, vem em cima, pula em cima. Ah, aqui, outro carro. Aqui, velho. Você arrumou? É que você é lento para cac... Não, não é não. Estava fugindo bem. Então vamos embora. Vamos vazar. Bom, a gente vai ter que resgatar uns caras, hein? É aqui do lado. Está com o rádio ligado aí, né? Eu estava escutando daqui, Botafé. Então. Você viu que ali é o portão de entrada, né? Pera, 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 pera. Não, na verdade tem mais aqui, mano. Pera, velho. Atropelou o cara, mano. Achei que... Acho que era para a gente entrar na surdina, não era? Ninguém viu a gente, não. Já foi. Pronto. Vem, Jerôme. Tem que andar abaixado, ele vai andar abaixado junto conosco, né? Era só trazer ele até aqui, só. Ué. Eita, me teleportei para perto de você. Cadê o Jerôme? Tem que falar com ele. Tem que falar que eu estava lá atrás. Por que eu teleportei para você, mano? Não entendi. Não entendi. Ô, padre. Vem aqui, pelo amor de Deus, mano. Mano, ele fala muito baixo, velho. É mesmo, é. É, se estiver procurando aliados, já achou um. É nóis, tio. Tem uma porra de um queimado na minha barriga descascando, você viu? Era para trazer ele aqui. Eu achei que a gente ia tretar, fazer alguma coisa. É, mas a gente pode fazer isso. Ah, tem um bagulho da foto aqui. Cheguei, cheguei. Vai ter uma galera aí dentro, hein? Deve ter algum cara em cima, não é possível, mano. Eu não consigo entender gente como o Jerôme. De que adianta tentar salvar as pessoas? Cada um trabalha por si mesmo. Foi isso que o velho nos ensinou. Era casa de quem aqui? Não lembro. Sei lá também. Tem uma carta aqui, explica algumas coisas. Sei lá. Vai pegar... Isso, erra o tiro mesmo. Não errei, só quebrei o capacete dele. Preciso pegar carro para vir em cima. É, safadeza, né? Eu fugi daí. Vou dar a volta e vou pegar eles ali. Ah, pega. De onde veio esse tiro? Do meu lado aqui, mano. De onde veio? Ah, cala a boca. Caraca, nossa. Certo cara. Oh! Hoje eu tô ruim de flecha, mano. Vai embora, irmão. Eu tô tirando essas bombas aqui, velho. Eu tô aqui de morqueiro, mano. Na moral. Já foi, filho. Já foi, filho. Matou o cara daqui. Matei. Quem tá jogando essas bombas? É você? Eu não. Eu era tiro. Isso aqui, ó. Ah, não tem ninguém jogando bomba, não. É aquele monte de mina que tem ao redor, velho. Ah. Ó. Lembrei das mina aqui. Lembrei das mina aqui. A gente tem que salvar essa galerinha para o Jerome, então, pelo jeito. Tem um croft aqui. Mano. Esqueci desse detalhe, galera. É, fica esperto. Pra pisar numa mina e se ferrar aí, filho, é um, dois. É, daqui pra ali, mano. Mano, 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 mano. O que que tá rodando em cima aqui, mano? Tem alguma coisa que tá processando em cima ali. Hum? Eu tava lá em cima, não vi nada. Tem alguma coisa fazendo barulho lá em cima. Na verdade, achei um bug. Achei um bug. Uhum. Chega aqui, ó. Olha pra cima aqui, você vai ver um R vermelho. Aham. Olha, anda pra frente pra você ver. Olhando pra ele. Oxi. Bosta, velho. Tá cheio de bomba aqui mesmo. Ó uma aqui, ó. É uma bomba, minha filha. É isso que é. Tá, então a gente pode fechar por aqui. Eu acho que sim. E se deixar, meu amigo, a gente fica até amanhã aqui gravando esse vídeo. Eu tô só botando as paradas aqui. E amanhã a gente grava depois de amanhã. Depois de amanhã, depois de amanhã. Pô, dessa forma, né? Bem isso, né? É. Então é o seguinte, galera. Não esqueça de dar o like, beleza? A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Hashtag de hoje. Alguém nos comentários falou que aqui é a casa da Carmina. Carmínia? Carmina. Ah, é do avião. É do avião, ó. Flight train. Ah, cara. Aqui, ó. O depósito, onde ficava o avião. É, ó. A pista de pouso é por aqui. Nós nem lembrou, mano. Lembra o buraco no teto? A gente pulava daqui. Não, pera aí, pera aí. Era, pô. Tinha um buraco no teto pra entrar aqui, ó. Lembra? Sim, mas pera aí. É, a casa dela era no fundo. E a garagem, o galpão, era na frente. Era isso. Caraca, era isso mesmo. Porque tá escrito aqui, ó. A gente tem que proteger isso aqui, ó. Ó, se você descer, tá escrito aqui, ó. É... É... Treino de voo e turismo. Tá escrito aí, ó. Vamos ver aí, então, se dá pra voar. E aqui, provavelmente, era onde... Ah, era isso mesmo, Rafa. Lembra que era aqui, ó? Era aqui, ó. Era aqui, ó, que a gente tinha que pular no telhado. Chega aí, chega aí, chega aí. Lá em cima? Ó, era aqui que tinha uma porta e a gente entrava. Ah, era do outro lado. Que tinha aí, tem a pista aí, né? A antiga pista de voo. É, a pista é nesse espaço aí, que tá cheio de terra agora. Não, acho que esse espaço era a rua, não era? E aqui era a pista de voo. Não, acho que era aqui mesmo, ó. Pra lá, ó. Fabaco, o cara vai ficar sensível. Tem um cofre aqui, ó. Tem um cofre aqui. Então é isso aí, galera. Deixa o like, hashtag de hoje vai ser o quê? Coco duro? Vai ser bem pro Streamcraft. Ó lá, ó lá, ó o piru. Ó o piru, ó o piru. Matando o cara. Ô, vou pegar a missão com o cara ali, aproveitar, senão ele some. Ó, o cara lá caiu, o cara lá caiu. Tem que morrer, tem que correr lá, mano. Ele é missão, ele é missão. Vai, 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 vai. Não morre não, brother. Não morre não, mano. Deixa eu te levantar, cara. Consegui. Tô tomando tiro. Tô afado, velho. Tô ruim de frecha hoje, hein? Esse é ouro, não é não? Esse aqui? Esse aqui, ó. É um tiro já cai, tá? E o cara lançou. Vai queimar sua mãe, mano. Vai pôr fumacinha na casa do chapéu, rapaz. Deitou ele, deitou ele? Claro. Ah, você tem Sniper 4, né, mano? Ah, eu sou ninja, rapaz. Mas, Dadi, vai dos ninjas. É, meu irmão. Queria lutear ele, mas tá queimando ali, né? Então, como que vai ser a hashtag de hoje? Olha a arma. Ah, é um lança granada rosinha. Ó, hein? Pra mostrar que ele é diferente, pô. Vai ser hashtag, vem pro Streamcraft, mano. Então é isso aí, galera. Ó, ó. Não, deixa pra outra missão. Você vai falar com o cara, vai pegar a missão aí, véi. Isso, isso mesmo. Sei mesmo, valeu. Tá falando de um posto avançado. Descobrimos um novo posto avançado. Beleza. Então é isso aí, galera. Deixa o like nesse vídeo, não é inscrito no canal, se inscreva. O Over também tá fazendo lá no canal dele. Então se inscreva lá, o link tá na descrição. E a gente tá fazendo um live na Streamcraft todos os dias. O link tá na descrição também. Não perca, tá? Não perca. É nóis. O que você tá fazendo? Eu não, tô correndo e pulando igual um idiota. Então é nóis, galera. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui. 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 Fui.